Bora que bora gente, bora, 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 bora dançar o Samarinha, venha, venha, uma, duas, três e a dancinha hoje vai ser o que? Bota a música lá no seu celular rapaz Uau Bota aqui a música pra gente chegar aqui e meter a dancinha, viu? Ah, já sei, já sei Desenrola, bate, e se você dançar essa música vai assim ó, desenrola, desenrola, bate e joga de ladinho, desenrola, bate, faz o coração, se você dançar isso, sério É nem isso, né? Não, mas assim ó, desenrola, bate, e joga de ladinho, desenrola, bate Tem que começar chutando, menino Tô chutando com o dedo Oxi A música tá acelerada Simbora de dancinha, viu? Aê, ê Boa tarde, ó gente Boa tarde, Samara Ó, apareceu aí, né? Ó pra isso Quase cai, bicho Boa tarde, boa tarde, viu? Que horas vocês estão vendo esse vídeo aqui, gente? Fala aqui pra gente, viu? Que horas, que horas, que horas Vamos fazer mais dancinha, véi? Tô cansada, véi Tá cansada Ai, amor, agora essa dancinha, agora cansou, não viu não, Samara? Rapaz Cansou, não cansou, véi? É a fome também Se você quiser fazer alguma aposta no Brasil, ou na Copa do Mundo, ou então em qualquer tipo de jogo online, na estela aberta, você pode tá fazendo, viu? Se você deposita lá, por exemplo, 20 reais, ativa 100% do bônus e o valor vai pra 40, depositou 30, 60, 50, vai pra 100, ativando 100% do bônus, viu? Quem quiser tá participando também, bora lá, link tá aqui embaixo, fui gente, participem, bora fazer a fezinha Eu mesmo já fiz minha aposta no jogo do Brasil, o print tá aparecendo aqui do lado, viu? Bora que bora, vamos que vamos, viu? E essa mulher aí, gente, não pode tirar foto não, viu? É o tempo todo eu tô tirando essa foto dela aqui Meu amigo, quando ela faz essa maquiagem aí, gente Rapaz, sai de baixo Que a mulher fica se achando demais, viu? Tu é doido, véi Ué? A nossa rifa do iPhone 12 Tá acontecendo, viu gente? Tá rolando ainda iPhone 12 mais 1500 Ou então 5 mil no Pix Você escolhe, papai, tá bom? 15 centavos pra você tá participando dessa ação do iPhone 12, gente É isso aí, 64 gigas Tudo original, bonitinho demais, viu, gente? Segundo lugar da nossa ação leva 500 Esse lugar leva 500 E quem comprar mais cotas leva 500 também O link pra você participar tá aqui embaixo na descrição, viu? Bora que bora Já estamos já nos últimos números, viu, gente? Vamos que vamos Samarinha, hoje, gente Parece que tá do dói A gente tá criando conteúdo aqui na chacra, né? Fazendo os vídeos aqui pra vocês Aí Samara Tá desde manhã cedo, assim Sentindo uma dor no corpo, né? Não, amor? Tá chorando, né, véi? Um pouco Ó, no lado aqui ainda Por causa da dor Tá dor, é? Aqui no lado, ó No corpo e na cabeça Caraca Mas a gente tava de boa Até, né, a gente tava criando conteúdo aqui Aí Samara, assim Claro que Samara não tava passando nada Assim, demais, né, gente? Mas que você começou assim Duda no corpo De citar um pouco de tontura aqui agora, véi Tá ficando melhor? Ou quer ir pra casa? Quer ir pra casa? Então bora, né? Bora pegar as coisas Bora guardar tudo E... E bora pra casa, vô? Então é isso, gente Tô terminando o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like de vocês aqui Pra incentivar a gente Pra produzir cada vez mais Mais conteúdo pra vocês, tá bom? Deixa o like Se inscreve aqui Se você ainda não é inscrito, tá bom? Se inscreve aqui O like tá aqui também Deixa o like de vocês E se você não tá participando ainda Da nossa ação do iPhone 12 mais 1500 O link tá aqui embaixo Garanta suas cotas E também Faça sua fézinha lá Pela Estrela Best, tá bom? Todos os links estão aqui embaixo Bora que bora, gente Tamo junto E a gente vai voltar com tudo aqui pro YouTube Tá bom? Tamo junto